Fala meus lindos, como vocês estão? Estou aqui de volta para mais um vídeo, hoje nós vamos falar dos jogos a ler mais abandonado pelos jogadores. Mas calma que eu vou explicar o critério que foi utilizado aqui. Na verdade, estes números foram divulgados pelo site HowLongToBeat. Esse site aí, ele, talvez você já tenha entrado nele, é um site que quando você entra, você consegue ver mais ou menos o tempo de duração de um game. E as pessoas vão lá, criam suas contas, colocam o jogo que ela está jogando, quanto tempo ela está jogando, quanto tempo ela levou para zerar, por exemplo, mas elas podem marcar também se elas pararam de jogar aquele jogo, por exemplo. E é basicamente com base nesta amostragem. Os jogadores que tem conta lá e que marcaram que aqueles jogos ali, elas desistiram, pararam de jogar, são com bases na conta do HowLongToBeat. Mas, embora essa não seja uma amostragem 100% acurada, é interessante ver os jogos que estão ali e faz certo sentido alguns deles. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui de hoje. Então, deixa seu like, se inscreva aí no canal e vambora! Então, com base nesse top 10 aí feito por eles, o número 10, né, é o jogo chamado Terra New. Esse jogo, eu confesso que eu não joguei, eu fiquei pesquisando um pouquinho sobre ele, e eu não entendi muito bem o porquê que ele tem uma taxa tão alta de pessoas saindo do game. Pelo fato de que ele é um jogo de você terraformar, né, tipo de reflorestar uma área ali que tá meio destruída e tal. Então, você vai resolvendo uns puzzles, fazendo umas coisinhas, né, meio que colocando as coisinhas ali no mapa, né. Aquela visão ali de construção e tal. E você terraforma uma parte. Só que eu ouvi muita gente falar que esse jogo é muito curto. Muita gente reclamou disso, porque é um jogo que dura umas 4, 5 horinhas. E eu falei, pô, então porquê que a galera dropa tanto? A minha teoria é de que, assim, uma pessoa que não jogou, tá, quem jogou pode deixar aí nos comentários, é que é um jogo que possa ser um pouco parado, com uma mecânica meio diferente, né. O seu objetivo é só reflorestar uma área ali e tal. E, né, talvez a galera possa ter jogado uma hora e falado, pô, não curti, não é um jogo muito pra mim. Isso pode ter causado uma taxa de pessoas abandonando o jogo. Porque ele foi bem recebido de fato ali. Então, é meio estranho ali na minha opinião, né. Mas o Terranil aí entra no décimo de jogo mais dropado, mais largado pelos jogadores. E em nono lugar, temos o Darkest Dungeon 2. Esse aqui eu entendo perfeitamente, por quê? Porque é um jogo extremamente hardcore, muito punitivo mesmo. Com base no primeiro jogo, né, que é um jogo legal pra caramba, né. É um jogo que você gerencia a sua par e tal. Mas a cada run, a cada aventura ali, é um negócio extremamente hardcore. Que você sofre muito quando você perde. Ele é um jogo complicado. E é um jogo muito demorado. Você fazer tudo no jogo é mais de 100 horas ali. Então, é um jogo bem grande, muito hardcore. E se faz bem sentido, tá aqui na lista. Outro jogo que nós temos aqui, agora vocês vão notar um padrão aqui que é inevitável. Atomic Heart. Atomic Heart, embora ele saiu pro Steam, Playstation, Xbox. Ele é um jogo que tá no Game Pass. Então, por si só, a gente já tem muita gente começando o jogo, testando o jogo e largando o jogo sem zerar. E por isso as pessoas saíram e pararam de jogar Atomic Heart. Mas eu acredito que talvez esse não seja só um motivo. É um jogo que foi levemente ali decepcionante. Né, é legalzinho o jogo, a gameplay e tal. Mas o mundo aberto dele, a progressão ali, né. Ele acaba sendo assim um jogo meio ok, né. Então, você junta o fator ali de muitos terem pego no Game Pass pra jogar. E o fato dele ser ok, talvez tenha contribuído por ele ser um dos jogos mais largados de 2023. Aqui agora, nós temos o jogo, né. Em sétimo lugar, War Tales. Esse jogo, ele também está no Game Pass, mas também está no Steam, por exemplo. E é um jogo que é um RPG tático medieval de mundo aberto. Onde o foco dele é você recrutar e montar os seus grupos de mercenários e ir progredindo no jogo. Parte disso, novamente, Game Pass. Outra parte, pelo que eu percebi, eu me interessei muito pra esse jogo. Eu só conheci ele vendo essa lista aqui. E que é um jogo que pode ser um tanto complexo ali. Um tanto ali demorado. E que isso pode também fazer a galera meio que dar um pulo fora deste game. E em sexto lugar, nós temos o Long Fallen Dynasty. Esse jogo também está no Game Pass, mas ele tem um motivo extra que eu acredito que tenha impactado talvez aqui. Ele, o lindo, o pomposo, o boss de tutorial desse game. Esse jogo aqui foi lá no início, a gente comentou aqui no canal até. Foi um jogo que muita gente estava tiltada e muita gente abandonou ele por causa disso. Porque o primeiro chefe desse jogo, ele era extremamente difícil. Ele, pra mim, foi um dos chefes, junto com o Lubu, que é um chefe que vai pra metade, os mais difíceis do jogo. E você ter um chefe tutorial com o chefe mais difícil do jogo, onde você não tinha, tipo, nem parte das mecânicas que o jogo vai te oferecendo mais pra frente. De fato, é algo que afasta os jogadores. O chefe inicial, ele foi nerfado. Eu não sei até que ponto, né? Porque eu joguei bem no lançamento ali e não voltei pro jogo. Mas, isso pode ter ajudado bastante no afastamento dos usuários. E aí, Game Pass já contribui muito mais pra isso. É muito mais fácil tu dropar um jogo que você foi testar no Game Pass, porque você travou no chefe de tutorial, né? E nós temos aqui no meio um jogo que não tá no Game Pass, tá? Que é o Humanity. Esse jogo você controla um cachorrinho, um Shiba Inu, e você vai controlando, tipo, uma grande massa de pessoas e, tipo, uma população pra te seguir e você vai resolvendo puzzles. É um jogo de puzzles, um pouquinho longo, e eu não joguei. Eu já tinha visto umas gameplays desse jogo, achei interessante. Mas, eu vi o que a galera reclamou, que algumas pessoas reclamaram, embora as análises estejam positivas. E, aparentemente, esse era o motivo. O fato de que, depois dos puzzles iniciais, de algumas horas iniciais, a galera falou que isso se torna bem frustrante. E até, ele sai um pouco da proposta, mudando bastante o gênero no meio da gameplay e se tornando um pouco entediante. Então, eu acredito que o fato do Humanity ter sido dropado é porque ele tem um início bem legal e, depois, pro final, ele tende a ficar ou mega difícil, de acordo com alguns, ou bem entediante em relação à resolução de alguns puzzles do game. Então, eu acredito que esse é o motivo do Humanity estar aqui. E, aqui, em quarto lugar, nós temos Last Case of Benedict Fox, o último caso de Benedict Fox. Esse jogo, ele é um Metroidvania, ali, meio Lovecraftiano. Foi um jogo que eu me interessei quando eu vi sobre ele, né? E, ele teve, ali, bastante gente largando o game, né? Ficando, ali, com 11,9% das pessoas largando. E, esse jogo, ele teve problemas no lançamento. Hoje, aparentemente, eles já atualizaram e estão um pouco melhor. Mas, ele teve bastante problema. É um jogo que está no Game Pass, também. Então, a galera jogou, viu os problemas e falou, não vou meter o pé desse jogo. Muita gente reclamou da jogabilidade muito simples desse Metroidvania, não apresentando muitas coisas ao longo da gameplay. Mas, o jogo também tinha bastante probleminhas de bugs, problemas de inputs. Controle não funcionava muito bem, não funcionava direito, de acordo com os relatos desse game. E, aí, muita gente acabou parando de jogar esse game. E, acabaram dropando sem muito esforço ali. No Top 3, com 14,6%, nós temos o Forza Motorsport. O novo jogo do Forza que lançou este ano. Eu sou bem noob no jogo de corrida, eu confesso. Mas, eu vi o Forza ser bastante criticado pelos jogadores, até pelos próprios fãs de Forza. Parece que o jogo tinha vários problemas. Mas, assim, aspectos que parece que já tinham sido implementados nos Forzas antigos e não estavam aqui, pelo que eu vi. Bugs, o gráfico parece que tem tido uma espécie de downgrade. A coisa que tinha no trailer, não tinha no jogo. No fim, a galera que curte esse gênero não gostou tanto. E, aí, a gente tem o fato de que é um jogo que está disponível no Game Pass. Então, é muito mais fácil a galera abrir e ver que estava zoado e vazar do jogo. O jogo recebeu análises bem negativas lá por parte da Steam. No geral, o público não curtiu. Em segundo lugar, com 15.9%, nós temos Minecraft Legends. O jogo de estratégia ali do Minecraft, que foi bem criticado pelos jogadores. Ele perdeu os jogadores muito rápidos lá na Steam. E, juntando com o fato de que ele está disponível no Game Pass, isso acentuou o número de pessoas abandonando ele. O Minecraft Legends, ele começa interessante. Mas, logo em seguida, ele se torna um jogo bem enjoativo, bem chato e bem vazio, de certa forma. Sendo muito repetitivo e com pouca profundidade dentro do game. Isso fez a galera se desinteressar pelo jogo muito rápido e, consequentemente, parar de jogar. Então, é bem justificável aqui, pelo fato de que ele já não tinha uma qualidade muito boa. Ele está nessa lista. Em primeiro lugar, nós temos o nosso lindo, só que não. Redfall, com 18.6% das pessoas abandonadas. E, eu posso dizer que, embora eu não fui lá e marquei no meu perfil do How Long to Beat, como eu tinha parado de jogar. Eu estou nessa estatística. Eu comecei a jogar Redfall e não tanquei. Não dava, o jogo era bem entediante. O mundo aberto dele era bem chato. A inteligência artificial dele era zoada. E não tinha muito da Arkane que eu gosto aqui neste game. O que me fez jogar por algumas horas e, logo em seguida, deixar pra lá. Porque o jogo não cativava nem um pouco. E, olha que eu adoro coisas de vampiros. Mas, o Redfall, não, né? Ele não conseguiu manter os seus jogadores. E, eu fui um desses públicos que pegou pelo Game Pass. Mas, viu que o jogo é zoado. E, simplesmente, fui partir pra outra coisa mais interessante. E, isso justifica esse número extremamente alto pro game. E, faz muito sentido. Ele está em primeiro lugar dos jogos mais abandonados de 2023. E, assim, fica, né? A lista, feita pelo How Long to Beat, dos jogos mais abandonados de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau.